O Denver Nuggets sagrou-se campeão da NBA pela primeira vez em 47 anos. Cara, que título para Denver. Antes de falarmos do jogo, deixa o likezão aí, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo aqui, certo? Então vamos lá. O jogo, como sempre, ele arrebentando, né? Nicole Ocht, não tem nem o que falar desse cara, né? Denver venceu o Miami por 94 a 85. Cinco pontinhos de diferença com o Kyle Lowry errando a última bola. Mas o Nicole Ocht destruiu, né? 28 pontos, 16 rebotes e 4 assistências. Um duplo, duplo pra ele. Ah, e só pra deixar bem claro aí pra vocês, né? Pra vocês que tinham alguma dúvida, ele foi eleito o MVP das finais. Nicole Ocht, o Sérvio. E o cara tá eternizado na história. Não tem como, mano. 41ª escolha do draft pra se tornar o maior jogador da história dos Nuggets. Duas vezes MVP, campeão da NBA e agora MVP das finais. E só pra encerrar a babação aqui com o Ocht, ele se tornou o atual MVP das finais. É o primeiro jogador na história da NBA também a liderar as três principais estatísticas nos playoffs. Em toda a história. Primeiro em pontos, marcou 600 pontos. Primeiro em rebotes, 269 rebotes. E o primeiro em assistências, um total de 190. Meu Deus, que absurdo! E o primeiro em assistências, um total de 90.